Mas esse momento aí me fez perceber que eu deveria voltar ao jiu-jitsu, a dar atenção ao jiu-jitsu. Quando eu voltava ao jiu-jitsu, o Sandro sempre aconteceu uma mágica. Porque o meu primeiro contato, o Marcelo Sinistro fala, nós tivemos contato com o Harvard, do jiu-jitsu. Meu primeiro contato foi com o Marcelo Bering. Meu segundo contato foi com o Silvio Bering. Meu terceiro contato foi com o Fábio Gurgel. E meu contato seguinte, quando eu volto ao jiu-jitsu, houve uma cisão e meus ídolos saíram. Então, Léo Vieira, Fernando Tererê, Demi Amaya, Eduardo Telles, eles saíram da aliança naquele momento. E eu segui, quando fui voltar a treinar, preferi ir com eles. E logo que eu volto, eles me pedem, porque eu fazia isso no treino da aliança, lá no Fábio, que eu fizesse, bolasse o treino dos campeões. Então, era um treino de competição. E eu comecei a bolar esse treino, e esse treino começou a frequentar, Sandro, 40 medalhistas mundiais. Sensacional. A TT foi antes do Cícero Costa. Acho que o Cícero Costa fez também, faz até hoje, mas apareceu numa velocidade como a TT apareceu. e era uma academia extremamente alegre. Meu, era um morro em São Paulo. Era fantástico aquilo. Um jiu-jitsu... André Galvão de roxa, cobrinha, marrom, langue, Serginho Moraes, azul. Um universo de pessoas que iam treinar lá. Robert Dresdale, o Ronaldo Jacaré, Demi Amaya. Meu, era fenomenal. E aqueles que eram fantásticos. Todos os nomes que fizeram história. E fantásticos aqueles que batiam em todos esses e nunca competiam. Tem esses, não é? É, exato. E você sabe o que eu falei esses dias? Porque eu fui num seminário do Menegalho, uma vez, faz alguns anos. Ele falou assim, pessoal, vocês não sabem os caras que treinam comigo e que ninguém conhece. Esses caras me dão duro danado. Toda academia tem isso, né? Toda, meu. E sempre tem alguém que encontra simplicidade onde a gente acha que tem dificuldade. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilha. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.